Para todos os candidatos, para todos os candidatos, para todos os que aqui se encontram, né? Vamos lá, bom dia! Bom, maravilha! Sou o professor Pedro Ferreira, presidente do Partido Avento, né? E quero agradecer em primeiro lugar aqui em público o apoio do Avento, ele, na sua fundação, na sua educação aqui em Caxias o grande apoio do nosso deputado, Paulo Magno Júnior, né? Foi fundamental para se constituísse o nosso grupo e esse grupo coerente, firme, forte e que hoje já atribui com seu apoio integral, incondicional a candidatura do presidente Fábio Gentil à sua reeleição e do nosso vice, Paulo Magno Júnior, certo? Lutamos, Fábio, em 2016, lutamos, Paulo Magno Júnior Lutamos contra o poder econômico que assolava a nossa cidade Lutamos contra as mortes que ocorriam e lutamos a favor da vida Quero aqui reiterar, Paulo Quero aqui reiterar que o Avento está junto Avento está junto Um abraço a todos e a vitória é nossa, com certeza Um abraço a todos e a vitória é nossa, com certeza